Da capa do segundo trimestre, recortem e colem, tá? Recortem e colem a capa do segundo trimestre, para vocês poderem copiar a pauta. Sim, eu vou começar a pochila hoje, tá? Como eu falei na aula passada, que não daria tempo de corrigir os exercícios, os exercícios da aula de hoje estarão disponíveis no grupo do WhatsApp, o gabarito, tá? Da aula de sexta. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 E o último capítulo. Vamos lá. 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 Tem a questão. Vamos lá. 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 Vamos lá.